E outro motociclista de 18 anos morreu na manhã desse domingo após um acidente no bairro Santa Maria, em Timóteo. De acordo com as informações repassadas para a polícia, a vítima conduzia a moto que bateu em um poste. Miguel Braz está chegando com as informações desse acidente. Boa noite, Miguel. Ei, Camila, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. A vítima é Rafael Rodrigues de Paula, que completaria 19 anos no dia 2 de dezembro. De acordo com o boletim da Polícia Militar, o acidente foi próximo ao cemitério Jardim da Saudade, no bairro Santa Maria. Consta no boletim de ocorrência que nenhuma pessoa passava no momento do acidente. Por isso, a polícia não conseguiu ouvir nenhuma testemunha que pudesse repassar alguma informação para ajudar a decifrar o que de fato aconteceu. Mas a polícia trabalha com a hipótese de que o rapaz teria perdido o controle da direção e, por isso, bateu contra o poste. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas quando a equipe chegou, o rapaz já estava morto. A área foi resguardada até a chegada da Polícia Civil para os trabalhos de perícia. Após todos os procedimentos, o corpo de Rafael foi levado para o IML de Ipatinga. A informação é de que o jovem morava em São Cândido, distrito de Caratinga. Camila. Obrigada, Miguel. Até daqui a pouco. Obrigada. Obrigada. Obrigada.